Os companheiros que chegaram no torneio carioca, eu faz 20 anos que eu estive no Brasil e eu ainda não entendo o carioca. Que Guanabara, 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 o campeão carioca não é o de la Rio. Eu ainda, 20 anos, isso que eu me concentro todo ano, aí não entendo. Então só para aumentar o ingrediente, só um ingrediente a mais, é o campeonato que ele começa sem VAR e depois entra o VAR no meio do campeonato. Ou seja, no início do campeonato não tem VAR, aí no meio entra o VAR, enfim, infelizmente a gente está rindo. Mas quem é campeão, Guanabara, Rio, Carioca, quem é que sai campeão? É o da Guanabara com o da Taça Rio e vai decidir, se ganhar os dois, aí tem que olhar lá no regulamento que eu não vou saber te explicar não.